Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Joe Everton Responde, onde eu respondo a sua dúvida sobre saúde emocional. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e acione no sininho de notificações porque esse canal tem a intenção de te ajudar a ficar bem emocionalmente. Também deixe o seu like e deixe sua sugestão de vídeo nos comentários. Eu vou responder algumas perguntas que deixaram no Joe Everton Responde passado. Lembrando, todo domingo tem Joe Everton Responde aqui no canal. E eu vou mandar alguns abraços aqui rapidinho. Um abraço para a Lúcia Ribeiro que falou Obrigado Joe Everton, Deus abençoe sempre, pois é meu barco de salvação a grande importância ter seu conforto. Muito obrigado minha amiga. Um abraço da Solamita que falou Quero que você continue nos ajudando, muito obrigada. Um abraço para a Bete que falou Não pense nunca em parar Joe Everton, amém. Um abraço para a Ceaba Oliveira. Obrigado Joe Everton, as suas respostas são muito importantes para nós. Um abraço Ceaba de BH Minas Gerais. A todos vocês que assistem meu conteúdo e que sempre me inspiram a continuar esse quadro, muito obrigado. Se você quer que eu continue o Joe Everton Responde, deixe nos comentários, influencie outras pessoas a assistirem, compartilhem esse conteúdo, deixem seu like e digam Joe Everton, eu quero que você continue, porque esse quadro é feito para vocês e eu só continuarei ele enquanto eu senti que vocês realmente estão querendo que eu continue. Vamos para as perguntas. Você que está assistindo aí, é a primeira vez? Deixe um comentário com a sua pergunta que eu responderei no próximo Joe Everton Responde. A primeira pergunta é da Sulamita Gadelha. Dor de cabeça e dor no peito é sintoma da ansiedade? Vamos lá, por partes. Dor de cabeça pode ser sintoma da ansiedade? Sim, existe uma coisa chamada cefaleia tensional, que é a dor de cabeça causada por ansiedade e por estresse. Que naturalmente é a tensão acumulada nessa parte do corpo, na cabeça, que vai causar dor por conta dessa tensão causada por ansiedade. Então dor de cabeça sim. E dor no peito, Joe Everton? Também, a dor no peito é um dos principais sintomas da ansiedade. Dor no peito, aperto no peito, coração acelerado, são um dos principais sintomas da ansiedade. Mas veja bem, cabeça e peito exigem cuidado. Se você nunca fez exames, faça primeiramente exames, vá ao médico, para que possa saber realmente se o que você tem é ansiedade. Se é emocional ou se é algo físico, tá? Mas podem ser sintomas da ansiedade, sim. Vamos para a próxima pergunta do José Erlinho Dutra. Se fosse por psiquiatra, eu ainda hoje tomava. Fui procurar quatro psiquiatras. Nenhum quis fazer desmame. Se livre dos remédios. Aí é mais uma afirmação do que uma pergunta do meu amigo José. Veja bem, eu particularmente prefiro tratamentos naturais, sem medicamentos. E os meus tratamentos são assim há 12 anos. Mas reconheço que em alguns casos o medicamento é essencial. A minha indicação é que a pessoa comece primeiro com terapia, com tratamentos naturais. E caso não tenha êxito, aí ela faz o uso de medicamento, continuando na terapia. Porque o medicamento, gente, ele é utilizado para diminuir os sintomas. Para a pessoa ficar estabilizada, controlada. Enquanto a terapia resolve o problema. Mas eu não recomendaria o que o meu amigo José fez. Pelo visto ele parou medicamentos por conta própria. Muitas pessoas fazem, às vezes dá certo. Mas a melhor questão é você encontrar um psiquiatra que realmente queira fazer o seu desmame. E faça da maneira correta. Tá bom? Luiz Moraes. Me descreveu, Jô Everton. Me aposentei no início de 2018. Vida normal. Sentia dores, às vezes, e tomava um remedinho. E já estava inteiro. Ao final de 2018, veio a primeira crise. De lá pra cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Às vezes perco a esperança de tudo volte ao normal. Meu amigo Luiz Moraes, realmente acontece assim a história da pessoa ansiosa, né? As pessoas dizem assim, minha ansiedade aconteceu do nada. Mas nunca é do nada. Tudo que você está sentindo hoje foi o acúmulo da sua vida inteira. De estresse, de decepções, de traumas. Pode ser que algum gatilho, alguma situação da sua vida disparou aquilo e você ache que foi causada por conta da sua aposentadoria. Mas não é bem assim. Todas as situações anteriores, elas podem e com certeza influenciaram para que você esteja sentindo essa ansiedade hoje. Mas calma, não é o fim do mundo. Você pode recuperar sua vida novamente fazendo terapia. Tá bom, meu amigo? Desejo melhoras. A pergunta da Ana Lúcia Amorim. Joé Everton, boa tarde. Ansiedade é horrível. Só quem sabe os sintomas são horríveis. Misericórdia. A gente acha que vai morrer. Geralmente, quando a pessoa tem essa ansiedade, que acha que vai morrer, a gente está falando da síndrome do pânico. De uma crise de pânico. A pessoa tem aquela crise. O coração acelera. Começa a suar. Falta de ar. E a pessoa realmente acha que vai morrer naquele momento. É uma crise. Uma crise de ansiedade. Uma crise de pânico. Uma crise de medo. Mas, essa crise acontece por um gatilho específico. Seu corpo detectou perigo naquele momento. E a gente tem que entender por que o seu corpo está achando que aquele momento é perigoso. E a partir daí, tratar essa causa para que você possa voltar a viver normalmente, minha amiga Ana Lúcia. E a pergunta também da Sida. Como é triste essa doença? Dizem que ela não mata. Mas, ela judia demais. Minha amiga Sida, você tocou num ponto muito importante. Muitas pessoas dizem. Ah, eu não vou tratar a ansiedade. Que ansiedade não mata. Meus amigos. Mas, imagine você viver com esses sintomas. Com essa dor dentro de você. Com essa agonia a sua vida inteira. Muitas pessoas têm essa decisão equivocada. Eu não vou tratar a minha ansiedade. Porque eu ouvi dizer que a ansiedade não mata. Mas, o sofrimento é causado pela ansiedade. Você não consegue se divertir. Você não consegue ter lazer. Você não consegue sair com seus amigos. Não consegue trabalhar direito. De que adianta? Você precisa sim tratar. Como eu sempre falo. A nossa sociedade dá muito valor ao que é físico. E pouco valor ao que é emocional. Não cuida da parte emocional e cuida da parte física. Você tem que cuidar das suas duas partes. Na verdade, três. Física, emocional e espiritual. Da mesma maneira. Para que você obtenha uma vida satisfatória. Uma qualidade de vida que vale a pena. Bom, meus amigos. Encerrando aqui o Joel Aventon responde. Se quiser saber mais sobre o meu tratamento. O método CDA oficial. É só mandar um oi através desse número de WhatsApp. Ou escanear esse QR Code. Ou clicar nesse link. Qualquer uma dessas três opções. Vai para o meu WhatsApp. E a gente vai conversar. Eu mesmo faço o acompanhamento do tratamento. Mas eu respondo aqui por ordem. Ou seja, as vagas são limitadas. Quem fala primeiro é respondido primeiro. No próximo domingo tem mais um Joel Aventon responde. Mande a sua pergunta aqui. Para que eu possa saber. Responder. Conversar com você. E siga meu Instagram. Por hoje é isso. Forte abraço do Joel Aventon Rodrigo. Nunca se esqueça. O sucesso está na sua mente. Eu te vejo então no próximo vídeo. Abraço. E até lá.